Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quarta temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio da DMTV conosco, Cláudia Gontígio. Cláudia é intermediária de crédito e conversa hoje conosco sobre a importância de uma boa análise de crédito para economizar e financiar um bem aqui em Portugal. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Alexandra. Fico muito feliz em poder estar aqui contigo nessa manhã. Exatamente. Cláudia, conta aqui pra gente, pra gente começar a nossa conversa, só pra entender melhor, tem quanto tempo que você está aqui em Portugal? Então, Alexandra, já se passaram quatro anos, estamos indo pro quinto ano em Portugal. E tem sido uma jornada de muitas alegrias, muitas barreiras, mas a gente está muito feliz, muito feliz mesmo e eu vim pra cá através do meu esposo que veio transferido pela empresa e a matriz dela era aqui no Porto, então juntamos a família inteira e viemos todas, eu e mais dois filhos. Eu tenho a Júlia de 15 anos e o Lucas de 10 anos e estamos aqui já esse tempo. Inicialmente, vim fazer um doutoramento na Universidade do Minho. Por isso a relação com o Braga, né? Exato. Acabou se envolvendo muito com o Braga, porque você vive no Porto. Eu vivo no Porto, mas sim, fiz o doutoramento aqui na Universidade do Minho e tem esse relacionamento aqui com o Braga e esse carinho de estar aqui com vocês aqui em Braga. Cláudia, conta aqui pra gente, você já trabalhava com o mercado financeiro lá no Brasil? E como é que foi essa inserção sua aqui nesse mercado? Tem a ver com o seu doutoramento ou é a sua área específica de trabalho? Então, Alexandra, no Brasil eu trabalhava com auditoria. A minha carreira no Brasil foi em auditoria, então eu trabalhava em empresas que está no Brasil, a gente fala, e no mundo todo como as Big Four. E eu auditava, fazia auditoria de instituições financeiras no Brasil. Então, eu tinha já um relacionamento com as instituições financeiras em termos de auditoria, eu trabalhava muito com auditoria interna. Então, eu auditava as áreas dos bancos, fazia os relatórios, discutia isso com os diretores e com o presidente do banco nas reuniões e depois também sofria auditoria do Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil auditava os bancos e eu tinha que prestar contas do trabalho da auditoria interna dentro dos bancos no Brasil. Então, assim, eu já conheço da área bancária, dos processos, da análise de risco. Então, isso fez com que eu despertasse para algo nesse sentido. Eu gostaria de aproveitar toda a bagagem que eu já tinha de carreira no Brasil e que isso agregasse... É o sonho de qualquer um que vem. Exatamente, exatamente. E que isso agregasse valor. Então, assim, eu sou formada no Brasil em contabilidade, aqui é contabilista. Então, tem uma relação, sim, com o que eu faço hoje. E eu fico muito feliz porque, como você disse, é o sonho de todo mundo poder dar continuidade a algo que já foi trabalhado e que você já tem uma expertise na área. Exatamente. E o seu doutoramento tinha relação com isso também? Então, meu doutoramento era gestão, é formado em gestão. Então, assim, tem a ver porque, querendo ou não, hoje eu tenho uma empresa que eu sou a gestora dessa empresa. Então, isso faz todo sentido também. É a gestão de empresas. Então, tudo está conectado, né? Exatamente. Então, você já está empreendendo, é isso? Já estou empreendendo, já estou empreendendo. Eu tenho uma empresa que é de intermediação de crédito e que é registrada e autorizada pelo Banco de Portugal para atuar nessa área de intermediação de crédito. Ok. O Cláudio, só para quem está nos acompanhando aqui entender melhor o que vem a ser essa intermediação de crédito. Então, a intermediação de crédito, ela é um trabalho que o intermediário vai mediar o relacionamento entre o cliente e as instituições financeiras, as instituições bancárias. Só que esse trabalho de intermediação pode ser feito por uma pessoa singular ou por uma pessoa coletiva. Então, você vai trabalhar essa mediação do processo de crédito. Ele tem que estar autorizado pelo Banco de Portugal para atuar nessa área, tem que ter habilitação para esse trabalho. E assim, para quem está no Brasil ou quem está nos assistindo, eu sei que também tem pessoas no Brasil que vão nos assistir, não é equiparado, mas talvez o brasileiro vai lembrar muito do correspondente bancário no Brasil. O correspondente bancário no Brasil é diferente a forma jurídica e a forma de trabalho. Por quê? Porque o correspondente bancário lá no Brasil, ele tem um, presta um serviço para as instituições, ele tem um contrato para as instituições financeiras. E a gente vai lembrar lá a lotérica, os correios, fazia esse tipo de serviço lá no Brasil. Mas o intermediário bancário aqui não, intermediário de crédito aqui não, ele tem uma relação totalmente diferente. Dá uma conectação do correspondente, mas ele pode ser, no meu caso, vinculado aos bancos. Quer dizer que eu sou vinculada a vários bancos. Ele pode ser um intermediário de crédito não vinculado, que aí é um trabalho independente. Ele recebe diretamente do cliente. E tem um intermediário de crédito, a título acessório, eu acho que muita gente vai conhecer quando vai comprar um carro, por exemplo, num estande. E aí ele te oferece fazer o financiamento ali. Então, esse estande, ele tem ali uma financeira por trás que faz esse financiamento. No meu caso, eu sou intermediária de crédito vinculada aos mutuantes e que tem que ter, e é obrigatório ter o registro no Banco de Portugal. Eu não concedo crédito. Quem concede crédito é as instituições financeiras, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, você dá crédito? Não, não, é proibido pelo Banco de Portugal. Eu não dou crédito. Quem dá crédito é as instituições financeiras, o qual eu tenho vinculação com elas. Entendi. Ô Cláudia, e me fala uma coisa, a gente sabe que essa intermediação de crédito, ela vai envolver crédito para qualquer bem. Mas a gente sabe que para a comunidade brasileira, o bem que interfere muito nesse processo de imigração é justamente os imóveis. Exato. Existem contratos diferentes para crédito imobiliário? Como é que funciona isso? Sim. Sim, Alexandre, tem diferentes tipos de contrato no crédito habitação. E é importante a gente falar sobre isso, principalmente porque hoje a gente está vivendo um cenário de instabilidade. Ótimo, né? Está caótico. E as pessoas muitas vezes estão sendo surpreendidas agora. Por quê? Porque quando fizeram o crédito, muitas das vezes não prestaram atenção naquilo que estava sendo feito. E agora estão sofrendo com o aumento aí da Euribor, que a gente sabe que hoje é um indexante, no qual os contratos estão indexados. A gente tem três tipos de contratos. A gente tem um contrato que é indexado a Euribor na taxa variável. O que quer dizer isso? Que você pode contratar um crédito habitação e baseado no período que você contratar esse contrato, por exemplo, pode ser a Euribor, três meses, seis meses ou doze. Então, quer dizer, eu contratei em primeiro de janeiro, fiz um contrato de crédito habitação, primeiro de janeiro, a Euribor, a taxa variável, que é o contrato da taxa variável. Então, há doze meses. No próximo ano, daqui a doze meses, no primeiro de janeiro do ano seguinte, o meu contrato vai ser revisado. Então, ele vai pegar a média do indexante dos últimos doze meses e vai alterar a minha taxa. Então, o que a gente tem visto hoje é que a maioria dos contratos, 90% dos contratos, são feitos em taxa variável. E quando tem essa oscilação... E sofre essa revisão. Então, a gente tem aí o impacto no orçamento das famílias. Outro tipo de contrato que a gente pode ter é um que é chamado de misto. O que é isso? Ele é, pelo próprio nome, ele é metade. Ele é parte do contrato, não vão dizer metade, porque senão as pessoas vão pensar em período. Mas parte do contrato é fixado em taxa fixa e depois ele vira automaticamente para a taxa variável. Então, por exemplo, você pode contratar um crédito de habitação fixo durante dois anos, três anos, cinco anos e depois ele virá taxa variável. E tem um outro tipo, que é o terceiro, que é taxa fixa. Ele é puro taxa fixa. O período todo do contrato, você sabe exatamente o quanto você vai pagar. Ele está fixado naquele valor. Então, é taxa fixa, você sabe que é essa taxa e vai até o final do contrato em taxa fixa. De certa forma, te dá uma segurança maior, uma estabilidade, né? Sim. E assim, é muito importante a gente entender o tipo de contrato e entender o perfil de quem está contratando. Que é isso que tu disseste. É a questão de dar uma estabilidade. Porque assim, se a gente pensar numa pessoa reformada, que já tem um salário fixo, que já sabe exatamente... É estável. É estável. É assim, traz uma insegurança fazer um contrato em taxa variável. Porque com uma subida que a gente está enfrentando agora no mercado... A entrada é a mesma. Exato. Exato. Isso impacta diretamente no orçamento da família. Perfeito. E brasileiros, tem conseguido crédito imobiliário? Tem. Tem? Tem. Tem sim. Mas isso está mais fácil? Está mais difícil? Como é que anda? Atualmente, a gente está em 2023, né? Atualmente, como é que está isso? Então, eu tenho visto assim, o mercado está muito positivo para o brasileiro. Por quê? Porque é uma realidade que a gente tem vivido aqui em Portugal e a gente tem vários brasileiros que estão vindo para cá para investir, né? Para morar aqui e também... Se estabelecer mesmo com a família, né? Exatamente. Então, os bancos abriram várias oportunidades e mudaram a forma e a visão de trabalho com brasileiro. Outro dia, eu tive uma reunião com a superintendente de um banco e com o diretor. E ele estava dando testemunho e falou, olha, quando a Cláudia começou a trabalhar, eu via a documentação de brasileiro e eu ficava assim, Ah, mentira, eu tenho dificuldade, eu já não conheço, porque assim, às vezes a simetria de informação, aquilo que você não conhece gera... Ah, não, não quero. E hoje, assim, ele trabalha muito bem, vários... Está familiarizado, né? Vários processos de brasileiro e assim, ele aprendeu sobre a questão do imposto de renda no Brasil, porque assim, precisa entender, dá documentação também de quem recebe no Brasil. E hoje, a gente tem o próximo... Até para saber valorizar, né? Na hora de ceder o crédito, fazer essa análise, ele tem que entender. E saber qual pública que eu posso considerar. Exatamente. Olha a importância, né? Exato. Desse conhecimento. Exato. Então, assim, eu tenho visto isso, Alexandra. Os bancos estão abertos para o brasileiro e tenho vários, vários, vários cases de brasileiros que compram aqui e que saíram do arrendamento para comprar a moradia própria e gerou uma economia no orçamento também, porque a gente sabe que o arrendamento aqui também é um outro fator que dificulta para o brasileiro. Então, assim, é possível, a gente precisa, cada caso é um caso, mas a gente precisa analisar o caso do brasileiro, se ele tem moradia que fixa, se ele recebe já por aqui, trabalha por uma empresa brasileira ou mesmo aquele que trabalha no Brasil, tem vários brasileiros que vieram para cá e continuam trabalhando pelo Brasil, recebendo no Brasil, também é possível. Ou seja, com esses rendimentos lá... Lá do Brasil, lá do Brasil. Desde que ele comprove isso devidamente, com a documentação adequada. Exatamente, exatamente. Ele consegue comprar imóvel aqui comprovando a renda que ele tem do Brasil, sem nenhuma restrição. Então, assim, é possível, eu até incentivo as pessoas a buscarem isso como uma alternativa para que... Ao arrendamento, né? Exato, exato. Porque é muita gente que está realmente sofrendo com essa questão do arrendamento, porque está... Não impacta só a comunidade brasileira, claro que não, o preço dos arrendamentos aqui em Portugal como todo, específico aqui em Braga, acaba impactando na vida das famílias, não só brasileiras, mas no nosso caso aqui, a gente que trata lá na Associação UAI com a comunidade brasileira, a gente acaba direcionando um pouco mais para isso, mas a gente sabe que é uma dificuldade geral, né? Sim, sim. Então, é possível, é claro que a gente tem que atender os requisitos legais, os requerimentos, a documentação e desenvolver toda uma análise e contextualização do perfil do cliente para que a gente possa conseguir uma aprovação mais rápida e dar agilidade ao processo. Perfeito. O Claudio, agora me surgiu uma dúvida aqui, que também me perguntam muito lá na... Quando entra em contato com a gente nas nossas mídias, acabamos perguntando muito. O brasileiro consegue fazer esse financiamento estando no Brasil? Consegue. É mesmo? É possível, sim. Sim, consegue. Mesmo ele estando no Brasil. A gente faz uma reunião online, claro que as documentações a gente faz onde para daqui para lá e pego a documentação com o cliente, a gente faz tudo online, fazemos todas as reuniões, apresento as propostas dos bancos. O que muda nesse processo é um pouco a questão do percentual de financiamento, porque ele vai ser um não-residente, então difere do residente. O brasileiro que está aqui, ele é residente. Aí, no caso, ele vai financiar como não-residente. Não-residente, exatamente. E aí, muda o percentual de financiamento. Então, enquanto um residente, a gente consegue aí um percentual que vai variar de 70% a 90%, a gente, o não-residente, a gente vai conseguir, e aí depende do banco, porque são várias instituições, 60%, 70%, 80%, 80%, até 80% a gente consegue, mesmo não sendo residente. Sim. Eu tenho vários casos de médicos que estão no Brasil, estão fazendo um processo de transição para aqui, para Portugal, e já estão comprando imóvel para vir daqui um ano, assim que tiver com toda a documentação regularizada, para estar atuando aqui em Portugal. É porque, geralmente, o que acontece, às vezes, nos surpreende um pouco, né, essa questão do brasileiro, com essa pressa toda em tentar resolver a situação, mas é porque estão vindo com famílias, né? Exato. Estão trazendo as crianças, e aí, de certa forma, quer uma certa segurança. Por um lado, isso é muito bom, chega com tudo resolvido, mas, por outro lado, também está muito sujeito às burlas, aos golpes que a gente acaba ouvindo, porque isso é comprar de lá, é complicado. Na verdade, não compra, né? Na verdade, só aprova o crédito, seria isso. Exato, exato. Eu faço todo o processo, já deixo, é como uma carta de crédito, já fica com o crédito aprovado, e aí, sim, ele vai indicar o imóvel para vincular com aquele crédito. Nesse caso, então, é uma segurança maior, porque, de certa forma, ele já chega em Portugal com o crédito aprovado, seria isso? Exatamente, exatamente. Em alguns casos, ele não, ele compra de lá do Brasil. Eu acho isso uma loucura. Ele compra do Brasil o imóvel e, muitas vezes, até online mesmo, vem aqui para fazer escritura. Eu tenho vários casos que estão esperando, agora, achar o imóvel para vir, para a gente agendar a escritura, para já vir, aproveitar, passar umas férias e já fazer a escritura do imóvel. Tá. Gente, eu já sei que vai chover de perguntas aí. Não, a Cláudia não vende imóvel, tá bom? Ah, exato. Deixar isso claro. As pessoas, deixar claro que as pessoas confundem. Exato, exato. Ela faz uma análise do seu crédito. Ela vai poder analisar se você tem ou não condições de financiar o seu imóvel aqui, mas ela não vende o imóvel. São situações... São totalmente distintas e especialidades totalmente diferentes. Então, só para a gente concluir, qual que é a ordem, então? Eu, primeiro, eu compro o imóvel e pego o crédito, ou eu faço a análise de crédito e depois eu procuro o imóvel? Então... Porque isso as pessoas perguntam muito para a gente também. Sim, eu sempre vou para o lado mais conservador. Eu acho que o menor risco. Então, como auditor, a gente tenta sempre mitigar os riscos do processo. Claro, claro. Então, o que eu indico para o cliente? Primeiro, vamos fazer a análise do teu processo. Vamos ver, até para ver se o valor da prestação que ele vai ter está condizente com aquilo que ele esperava dentro do orçamento. Se ele vai ter aprovação dentro do percentual que ele almeja, que muitas vezes ele almeja um percentual mais alto de financiamento, para ter que descapitalizar menos. Então, para a gente ver todo o processo de crédito, para que ele tenha todas as confirmações e depois que está tudo aprovado, ele vai e busca o imóvel. Por que eu recomendo isso, Alexandra? Primeiro, para lidar... Para a pessoa lidar com as frustrações. A gente mitigar isso. Por quê? Às vezes a pessoa olha o imóvel, apaixona com o imóvel... Já se enxerga ali dentro? Já quer aquele imóvel e aí, quando vai fazer o processo de crédito, muitas vezes não vai dar para aquele valor, ou muitas vezes é recusado, ou muitas vezes ele vai ter que descapitalizar e ele não quer descapitalizar mais. Então, acontece N fatores. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa já deu entrada, já assinou um contrato, que é a promessa de compra e venda, que aqui a gente fala CPCV, e depois ele não tem aprovação bancária. Então, o que acontece? Se ele também precisa estar resguardado, porque em alguns casos já vi pessoas perderem a entrada. Perde 100%? Perder a entrada. Por isso que também a importância, e depois talvez um item, a questão do apoio jurídico. Porque muitas vezes, assina CPCV, não tem um apoio jurídico, e não lê todas as cláusulas, vai naquela, a gente é muito de emoção, nós mulheres então, vai na emoção, eu quero é esse, a empolgação, dá a entrada e acontece. Eu tenho um caso de uma cliente, que chegou comigo já com o imóvel, já assinado CPCV, e um detalhe, ela tinha um prazo para apresentar o financiamento bancário, ou então ela iria ter que pagar tudo à vista. Ela não queria pagar à vista, que ela tinha que descapitalizar o dinheiro que ela tinha nos Estados Unidos, mas, o que aconteceu? O prazo correu, e quando foi fazer a avaliação do imóvel, as áreas não batiam com o documento. Então, quer dizer, tinha que fazer as alterações, e ela ia perder o prazo, que ela tinha dos 60 dias, porque essas alterações não são rápidas. Então, o que a gente teve que fazer? Eu tive que, ela teve que obter um financiamento menor do que ela esperava, teve que dar uma entrada maior, por quê? Porque senão ela ia perder, essa cliente específica era 300 mil que ela já tinha dado de entrada, então ela ia perder esse dinheiro da entrada. Então, ela falou, Cláudia, financio menos, vou ter que descapitalizar mais, mas depois eu faço de novo contigo, pra gente conseguir essa... É possível, então, fazer essa renegociação do financiamento? É, depois sim, é possível. É possível fazer essa renegociação, e é possível também, assim, tem bancos que aceitam até uma segunda hipoteca. Então, você já tem a primeira hipoteca, e você faz uma segunda hipoteca. Olha, isso é interessante. Pra ela, porque aí, o que que acontece? Ela vai fazer uma obra, um imóvel, e aí ela vai usar, pedir esse recurso agora pra fazer essa obra, que era o dinheiro que ela ia usar só depois. Então, assim, são coisas que acontecem, por isso que eu falo, pra evitar esse tipo de transtorno e de constrangimento, primeiro, tem tudo aprovado, o crédito tá aprovado, você tem um prazo, normalmente, de 60 dias pra você escriturar. Então, quer dizer, se você, em 60 dias, não achar o imóvel, não tem problema, a gente consegue prorrogar esse processo, só que o que que vai acontecer? A gente vai precisar atualizar algumas documentações, que é normal, num processo, mas você já tem o crédito ali aprovado. Então, eu sempre sugiro isso. Vamos pelo caminho mais conservador, e que vai, não vai te dar perda financeira no final. Claro, claro. Cláudia, você falando aí, veio outra situação aqui na minha cabeça, que tem acontecido, eu tenho acompanhado muito lá na Associação Uai, pessoas que já tinham financiado um imóvel aqui, estão financiando um segundo, é possível esse segundo financiamento também? É possível. Isso me surpreendeu. É possível. E tem várias pessoas lá na Uai passando por isso. É possível. Na verdade, estão comprando um outro imóvel pra pôr no mercado de arrendamento. Sim, sim, sim. Mais como investimento. Então, é possível. Sim, e é uma situação que muitas das pessoas estão investindo aqui também. Eu estou observando isso, eu tenho observado muito isso. E acaba que o próprio arrendamento vai pagar... Vai pagar o financiamento. O financiamento. No final, você vê que é um ótimo investimento. Você vai ter um imóvel e vai ter sido pago com o arrendamento. Sim, ele comprou um imóvel como propriedade própria permanente, que é onde ele mora, e depois fez uma nova compra como uma propriedade secundária, que é uma propriedade pra investimento onde ele pode arrendar e registrar o contrato no portal das finanças e tá tudo regularizado e receber esse aluguel. É um excelente investimento. Exato. Eu tenho observado que tem muitas pessoas lá na Associação Uai já colocando e falando, ah, porque eu tô com o meu segundo. Falei, gente, mas então é possível. É possível. É possível. Fantástico isso. E financiado. Muito bom. Claro, tem que ter toda essa análise de crédito e a possibilidade desse investidor pra ter essa aprovação. Mas, ô Cláudia, assim, eu sei que é difícil fechar, porque cada caso é um caso, né? Você pode ter o seu aprovado, eu e o meu negado, a gente é aparentemente em condições iguais. Mas na hora que vai abrir aquilo ali, a situação não é tão igual assim. Mas se a gente fosse falar de forma geral, qual que é a documentação necessária pra esse financiamento? Pra conseguir uma aprovação desse financiamento? Sim, é um checklist muito simples e também muito próximo do que no Brasil a gente faz. Vai precisar da identificação da pessoa e aí, assim, são algumas qualificações que no processo fazem totalmente diferença, porque a gente tem muito caso de brasileiro que tem cidadania portuguesa, já é uma outra qualificação. Tem cidadania italiana, também tem vários casos de cidadania italiana. Isso tudo vai diferenciar na análise? Vai. Tudo vai diferenciar na análise e no percentual de financiamento que a gente pode conseguir pro cliente. Então, é a identificação, cartão de identificação, no caso, e aí se tiver cidadania de outros países, a gente vai pedir esses documentos. Comprovante de morada e aí de onde você mora, se estiver aqui em Portugal, Portugal, se estiver no Brasil... Pra ver se vai ser residente ou financiamento residente ou não. Exatamente, exatamente. Comprovante de morada, o imposto de renda, que nós temos lá no Brasil, o imposto de renda pessoa física e aqui o IRS. Aqui a gente tem a nota de liquidação do imposto e lá no Brasil a gente tem o recibo da entrega, que é o que comprova que realmente aquele imposto de renda foi entregue e foi liquidado. A gente vai precisar dos movimentações bancárias, dos últimos estratos bancários. Do Brasil e daqui? É, se você estiver no Brasil, os últimos três meses de estratos bancários do Brasil. Se você está em Portugal e tem conta bancária aqui em Portugal, os últimos três meses daqui de Portugal. Agora, se você está aqui em Portugal, mas tem conta no Brasil, tem investimentos, isso tudo... Você pode anexar isso tudo, isso tudo agrega valor. Exatamente, valoriza o processo, porque mostra uma estabilidade financeira, isso aí vai moldar o perfil de quem está comprando aquele imóvel. É essa análise que vai determinar se vai ser 60%, 70% financiamento, 80%, 90%? Sim, essa análise também impacta. Quanto mais seguro... Impacta muito nesse processo. A gente também vai precisar do mapa de responsabilidade de crédito. O que é isso aqui em Portugal? No próprio site do Banco de Portugal, você tira esse... A gente dá o nome desse CRC, que é o quê? Esse CRC vai mostrar tudo que você tem de crédito aqui em Portugal. Se você tem financiamento de automóvel, se você tem cartão de crédito, tudo... Para ver se esse valor já não está sendo... Se o seu rendimento já não está sendo consumido, né? Exatamente. Para fazer um cálculo que a gente chama de taxa de esforço. E no Brasil também a gente tem esse documento equivalente que é o SCR, que é um documento que você tira no Banco Central do Brasil. Então, assim, basicamente são esses os documentos. É um checklist que não é extenso, é muito fácil de tirar e com ele a gente consegue fazer uma primeira análise e começar a ver a possibilidade de você buscar um crédito. Cláudia, falando desse seu trabalho, dessa intermediação de crédito, isso tem valor? Então, Alexandre, outra coisa... Valor financeiro, né? Você já mencionou no início da nossa conversa sobre a questão de burla e de fraudes que pode acontecer nesse mercado. Exatamente, é a nossa preocupação, a maior preocupação. Aliás, a nossa preocupação em informar é justamente essa, tentar minimizar as possibilidades de frustrações nesse processo de migração. Sim, então é proibido pelo Banco de Portugal o intermediário de crédito vinculado, que é a maioria, 90% são intermediários de crédito vinculado, cobrar qualquer tipo de remuneração do cliente. Ele não pode cobrar nada, nem cadastro, uma ficha de cadastro, nada. É proibido, porque o intermediário de crédito, ele recebe do Banco. Do Banco que o cliente vai avançar com o processo. E também esse comissionamento não pode onerar o contrato do cliente. O Banco paga um percentual da rentabilidade do processo e do volume de processo que a gente leva pro banco. Então, assim, pra mim, depende o banco que o cliente quer avançar e é importante a gente falar sobre isso. Ressaltar, né? Ressaltar essa importância, porque, e assim, a gente vê também muitos casos, e como vem da auditoria, de facilidade demais o processo, ouvir falar, se ouvir falar com o intermediário de crédito, tá querendo, ele vai te conceder um crédito, isso é proibido, o intermediário de crédito não concede crédito. Outra coisa que é importante é as pessoas estarem atentas, verificar o registro no Banco de Portugal, porque pra você trabalhar com a intermediação de crédito, tem que ter lá no site do Banco de Portugal o registro desse intermediário de crédito, pra ele saber se realmente essa pessoa está autorizada pra trabalhar com a intermediação de crédito. Então, assim, existe muita burla nesse mercado, como a gente sabe em toda a área, mas principalmente essa área aqui é uma área de crédito, intermediação de crédito, então ela é altamente regulada aqui em Portugal, então a gente precisa estar atento pra gente não comprar facilidade. Exatamente. Porque às vezes a gente quer comprar facilidade e nós não podemos negligenciar isso, até porque existe a questão do sigilo bancário, da confidencialidade das informações, você não pode de maneira alguma passar, por exemplo, essa lista de documentos que a gente acabou de mencionar, passar esses documentos pras pessoas sem antes você verificar essa situação e também, assim, eu não posso analisar nada do cliente se eu não tiver, se ele não assinar um documento que chama um consentimento por causa da lei de proteção de dados aqui em Portugal, pra que eu possa ter acesso aos dados dele e também poder compartilhar esses dados com instituições financeiras. Então, quer dizer, não pode me mandar documentação sem antes ele me autorizar, me consentir essa autorização pra eu ter acesso a esses dados e também autorizar pra que eu faça esse processo junto aos bancos. Então, quer dizer, se alguém tá pedindo documentação, ah, me passa os seus documentos que eu vou olhar pra você. Cuidado, porque se você não assinar uma autorização, um consentimento pra pessoa ter acesso aos seus dados, os teus dados não vão chegar e não vão chegar na instituição, porque a instituição financeira, a instituição bancária não vai receber os seus dados, porque ele não pode receber. Mas é importantíssimo. É muito importante, muito importante pras pessoas estarem atentas com isso. Bom, gente, então, olha, fica aqui essa mensagem, né? Além da informação de passar pra vocês, levar até vocês, que a possibilidade desse financiamento, ela é real, é possível. A gente sabe que isso impacta no planejamento familiar pra quem pensa em vir morar aqui em Portugal, pra quem já está morando aqui em Portugal, mas é importante ficar atento a essas questões. Mostrou facilidade, né? Cobrou por qualquer processo dessa intermediação de crédito, você não está num ambiente seguro. É muito importante destacar e ressaltar isso, porque, infelizmente, nós recebemos muitas vezes lá na Associação Uai, alguém que já passou por alguma situação desagradável. O que a gente está tentando fazer aqui é evitar que vocês cheguem a passar por esse contexto. Lá na Associação Uai, nós temos os aconselhamentos especializados. A doutora Cláudia Gontijo é a nossa conselheira financeira, por isso é a nossa convidada aqui hoje no Chá e Prosa. Vai ser a pessoa que vai te atender lá pra poder fazer essa análise. Isso tudo é gratuito. É mais para lhe dar segurança e verificar a possibilidade ou não de você realmente abraçar um financiamento, seja de um imóvel ou qualquer outro bem. Aqui a gente está focando muito no imóvel, porque realmente é onde mais dói no imigrante. Exato, exato, Alexandra. Cláudia, agora me fala uma coisa. Qual que é a diferença entre procurar o meu banco e ir direto lá no meu banco ou ir a um intermediário financeiro ou intermediário de crédito? Eu gosto muito de colocar questões práticas pra gente entender, porque quando eu cheguei em Portugal... Contextualizar. Exato. Quando eu cheguei em Portugal e a gente foi financiar o nosso imóvel, a gente fez isso. A gente foi no banco que a gente tinha relacionamento. Achando... Geralmente é o que a gente faz. Eu acho que eu faria. É o processo mais fácil. Por quê? Porque a gente acha assim, ah, poxa, o meu banco, eu tenho relacionamento, é onde eu vou conseguir a melhor taxa. Ele já me conhece, eu já tenho um relacionamento, mas isso não é uma verdade. Então o que acontece? Quando você vai direto no teu banco, você vai pegar uma taxa de balcão, que o gestor ali do balcão... Que é do banco ali. Que é do banco. Não quer dizer necessariamente que é a melhor de todos. Exatamente. E que é a taxa que ele oferece ali no balcão e que ele tem autonomia para propor para o cliente. E o intermediário de crédito, o que ele faz? Ele busca a melhor opção no mercado. Ele vai buscar para você várias opções. Porque na verdade você tem acesso a todos os bancos, seria isso. Exatamente. Não todos, mas a grande maioria. Exato. E eu vou buscar aquilo que os bancos estão oferecendo, porque eu sei exatamente quais são as campanhas e o que ele está oferecendo para os clientes, porque o volume de operação que a gente leva para os bancos é alto. Então a gente sabe o que ele está oferecendo para o mercado. E a gente faz uma comparação com... um mapa comparativo com todos esses bancos. E aí sim a gente vai mostrar para o cliente qual é o valor que cada um financiar, até porque, por exemplo, um banco pode financiar um percentual maior do que o outro. Porque o critério de análise e a metodologia difere de banco para banco. Então o que acontece? A gente faz esse mapa comparativo, a gente compara as taxas, a gente compara os spreads para que o cliente possa ver o que tem a oferecer no mercado. E aí sim a gente vai negociar com os bancos para a gente conseguir uma melhor opção para que ele possa avançar com o banco que ele decidir. A decisão sempre é do cliente. O que a gente faz é um aconselhamento pensando sempre em custo de dinheiro, pensando em onde ele vai gerar maior economia para que ele poupe dinheiro nesse crédito que ele está fazendo, nesse crédito à habitação. Então assim, a diferença é que você vai ter a opção do teu banco e no caso da intermediação de crédito, você vai ter várias opções. Em termos de organização documental, você vai ter uma única levantamento de documento, enquanto se você tiver que ir em vários bancos, você vai ter que levantar documentos para vários bancos. Para cada um deles. Então quer dizer, você vai perder tempo, morosidade no processo. No caso nosso, a gente tem agilidade com o processo. Ele vai ter o acompanhamento do processo dele. Então eu sei exatamente que status o processo está, onde ele está, se ele tem aprovação de alçada nível balcão, se precisa ir para uma alçada superior. E eu tenho esse acompanhamento em termos até de deadline, de tempo para ter a resposta e dar aprovação desse processo. Então ele vai ter durante todo esse processo dele um acompanhamento próximo do como está o processo dele. E um outro ponto que eu acho que é importante é isso, a economia. Poupar dinheiro. Isso vai gerar milhares... Isso aqui cada cêntimo vai fazer muita diferença. Olha aí, Alexandre, isso gera milhares de euros de economia no bolso, viu? Exatamente. Então, assim, essa é a diferenciação básica. E o que aconteceu com a gente? A gente fez o financiamento e eu não trabalhava na área, não conhecia. E aí fui conhecer a área e buscar trabalhar nessa área. E aí o que eu fiz? Passado agora um tempo, eu fiz essa, a intermediação de crédito... A sua, né? A sua vai fazer a sua. Eu fiz a análise, busquei os bancos, vi qual banco que oferecia a melhor proposta e fiz uma transferência de crédito, porque é possível você fazer uma transferência de crédito. Isso é fantástico. E fiz e peguei uma... Quer dizer, você errou da primeira vez, não precisa continuar errando. Exatamente. Exatamente. Tem saída. Tem saída, tem solução. Tem solução. Exatamente. Ô, Cláudia, a gente ficaria aqui mais um tempão conversando, claro. Quem estiver aqui na região de Braga, né? Braga e região aqui, quiser conversar com a Cláudia, é só ligar para a Associação Uai e marcar esse horário com ela para ela poder tirar, esclarecer mais dúvidas. Quem não, quem está espalhado aí por Portugal afora, temos. É só procurar intermediário de crédito, é isso? O profissional que vai procurar. É, exatamente. Tem que procurar o intermediário de crédito e aí fazer o teu processo. Isso. Lembrando que se ele cobrar alguma coisa é porque ele não é um intermediário. Não, não é. É burla mesmo. Não façam isso, por favor. Fiquem atentos. Isso, isso. É importantíssimo. Cláudia, se a gente fosse... Para você deixar uma mensagem final aqui para quem está nos acompanhando. Lembrando que a gente vai estar sábado às 17 horas na DMTV, nas 17 horas daqui de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal. Ou seja, vão nos acompanhar daqui de Portugal e de lá do Brasil. Deixe uma mensagem para esse pessoal que vai estar nos acompanhando. Então, Alexandra. Eu acho assim, eu queria deixar uma mensagem. Essa mensagem de atenção, de alerta, que é para as pessoas ficarem atentas. A gente tem vivido um momento de instabilidade no mercado e a gente precisa buscar alternativas que possam ajudar as famílias a realmente melhorar a sua condição de vida, melhorar a questão da poupança. E eu acho que vocês precisam estarem atentos com assistir essas dicas, ficarem atentos com aquilo que está acontecendo aqui no mercado. Não acreditar em tudo que é falado, pesquisa, questiona, busca, vai no Banco de Portugal, vê se o intermediário de crédito realmente está registrado. Tomar cuidado também, que muitas das vezes você vai no lugar, busca especialista naquela área. Eu falo assim, vai fazer compra de imóvel, busca uma agência imobiliária que vai te ajudar. Vai precisar de crédito? Busca quem é especialista na área de crédito, busca um intermediário de crédito. Que assim você vai estar monitorado, vai estar assessorado e você vai conseguir sim ter uma melhor opção aí no mercado. E para quem está pensando em vir aqui para Portugal, analise as situações, fiquem atentos também, busque um apoio na UAI, que tenha apoiado vários brasileiros que têm vindo aqui para Portugal e tiram dúvidas. E vem, faça algo de forma preventiva. Prevenir é melhor do que remediar. Vamos prevenir, pergunta, tira dúvida, questione. E eu falo assim, a compra do imóvel, às vezes as pessoas falam, você está comprando imóvel, você não está comprando uma roupa que você vai... Não gostei, vai lhe trocar. Exato, é um imóvel, é um investimento, são valores relevantes, são valores altos. Então você precisa estar munido de todas as informações, tomar decisão. Eu não gosto de nada que quando as pessoas dizem, tem que ser tudo rápido. Não, tem que ser tudo pensado. Tem que ser tudo com calma, todo mundo tem que ter seu tempo para analisar e para tomar decisão. Não, não pode ser assim, tem que comprar agora, se tem que comprar... Não, se não for agora, eu tenho vários casos de clientes que há um ano fizeram, a gente fez o processo, analisei, e depois de um ano que veio comprar o imóvel. Então tudo tem seu tempo. E é isso, o que precisar, a gente está aqui disponível, pode entrar em contato com a gente pela UAI. E é isso, eu queria deixar um grande abraço a todos, telespectadores aqui do canal. E, bom, é isso, se deixar eu vou ficar aqui falando, né? Porque mineiro gosta de prosa, então o mineiro gosta de prosa. Exatamente. Cláudia, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui também, né? Sim. Na DMTV. A gente continua a trabalhar junto e a tentar minimizar as frustrações nesse processo de imigração. Eu acho que é a nossa principal missão. Eu acho. Com certeza. Então continue nos acompanhar às 17 horas de Portugal aqui na DMTV ou às 17 horas do Brasil no Olhar Brasileiro em Portugal. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.